A Câmara Baby, em meu coração tu roubou Amor, minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Amei, já amei Assim que eu te vi Assim que eu te vi A Miri me enfocou E tirou E você acertou Baby Cada um assim encontrando Pois eu te ver Pra todo o meu corpo Quero é você A sol perigoso Sem defesa Foi copiando Baby, você fez um furto Baby Em meu coração tu roubou Amor, minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Baby, você fez um furto Baby Em meu coração tu roubou Amor, minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Me roubou Me roubou Me roubou Baby Mas se tu quiser eu quero Mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Minha me roubou Minha me entreguei pra tu nhưng eu tentei Ai meita��를 seяла Minha me entreguei pra tu Inaçãotil Minha Por ando Minha 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 Par Protect Se inscreva no canal.